Bota fogo, bota fogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Rolando, solta, cansa e mentore Vem que a galera do Pantera não é mole Fala galera do Fogão, dia 22, vou tá aí Jogando pelo Botafogo mais uma vez Tô muito honrado, emocionado Vamos ver se a gente faz com a casa cheia lá no Santa Cruz E com o Eto'o no nosso time, né? Ó, Eto'o no Fogão Vamos lá fazer os hashtags, fazer uns twitters Pra que o Eto'o jogue mais tempo no Botafogo Pra que eu possa fazer umas tabelas com eles Então eu tô aí muito feliz de participar de novo De um jogo com a camisa do Botafogo É o jogo de número 100 Então mais um motivo especial aí Pra eu chamar todos os meus amigos, família E principalmente você, torcedor do Fogão Parabéns ao Botafogo campeão da Série D E vamos lá Com tudo na Série C pra continuar subindo Um abraço Um grande abraço a você que é da nação botafoguense Começa a acompanhar agora Mais uma edição semanal do seu Botafogo News Você viu aí o recado dado pelo grande craque Raí Que vai estar presente nesta terça-feira à noite No Estádio Santa Cruz Ele será uma das estrelas no Comefogo especial Que terá o camarones Samuel Eto'o E você, já votou no Twitter? Já votou na internet? Quer ver o Samuel Eto'o com mais tempo aí Com a camisa do nosso Pantera? Portanto não perca tempo Já já Mais informações sobre este grande clássico Comefogo especial Com Samuel Eto'o, com Raí E com muitos outros craques E nós estamos de volta Que é o comando do Botafogo News Após um mês de férias E desde já quero agradecer ao meu companheiro Rogério Morotti Que comandou aqui a bancada do Botafogo News Durante o último mês E agora ele que está aproveitando as suas merecidas férias Portanto, fique conosco Um grande abraço ao nosso companheiro Rogério Morotti Aproveitando as suas férias E você vai ficar sempre muito bem informado Neste mês, finalzinho do ano de 2015 Muita coisa legal acontecendo E você confere tudo aqui no seu Botafogo News Portanto, sem perder mais tempo Vamos agora curtir quais são os destaques do programa de hoje Comefogo com Samuel Eto'o e Raí Acontece nesta terça-feira Novo uniforme para a temporada 2016 É apresentado em evento no Estádio Santa Cruz Elenco Botafoguense reforçado Com meia Danilo Bueno e atacante Serginho Título da Série D rende homenagem ao tricolor na Câmara Municipal Jovens chineses completam ciclo de 3 anos no Botafogo Academy E recebem certificados Como você já deve ter percebido Hoje eu estou aqui com uma camisa diferente Uma camisa especial Esta é a camisa de número 2 Modelo 2, uniforme do Botafogo Foi apresentada em uma grande festa Um grande evento na última semana Aqui mesmo No Estádio Santa Cruz, no Pantera Shop Ali com bebidas, com alimentação Para toda rapaziada Os sócios Botafanáticos tiveram o privilégio De conferirem com exclusividade em primeira mão Como ficou esta nova camisa Camisa muito bonita, muito bacana Que agradou a grande maioria dos botafoguenses Que vieram aqui até o Estádio Santa Cruz E viram de perto este novo manto do Pantera Para a próxima temporada E por falar nisso Você que vai vir até aqui ao Estádio A camisa do Botafogo Esta nova camisa Pode ser sim um belo presente para este Natal Para você e o Atrasildo Que ainda não comprou o seu presente Para este final de ano Venha ao Pantera Shop E confira agora Quais são as novidades Para este Natal Olá, eu sou a Erika Mesquita Diretamente do Pantera Shop A loja oficial do Botafogo E eu vim trazer as novidades agora Para este final de ano Então a gente tem a grande novidade Que é a camisa nova, listrada 2016 Já vem com a estrelinha do Campeonato Brasileiro E ela tem nos tamanhos do P até o Extra G E este ano a gente tem a novidade do tamanho Extra G O valor dela é de R$ 159,90 E esse preço a gente pode parcelar em até três vezes no cartão sem juros Além disso, a gente tem também a toalha de banho Toalha de praia do Botafogo No valor de R$ 59,90 Temos o boné da Adidas Também R$ 59,90 Temos uma série de produtos para o presente do seu Natal Tem relógio de parede Conjunto de caneta e lapiseira Tem flâmulas, copos Temos também os bonés Relógio de pulso Tem muitas novidades aqui No Pantera Shop E o Pantera Shop Faz o horário especial de Natal Para você não ficar de fora E garantir o seu presente aqui da loja Para o torcedor botafoguense A gente faz no horário segunda-feira Das 9 da manhã até as 20 horas Na terça-feira, dia do jogo Que também você não pode perder Das 9 da manhã até o horário do jogo A gente vai estar aberto aqui E você pode garantir o seu presente Dia 23, também das 9 da manhã às 20 horas E no dia 24, véspera de Natal Das 9 horas ao meio-dia Então, venha e garanta o seu presente de Natal E faça o coração botafoguense bater mais forte Agora eu quero falar com você, jovem Atenção, você que tem entre 12 e 18 anos E gosta de andar de bicicleta Olha só essa oportunidade que é bem bacana, hein No próximo dia 9 de janeiro Às 8 horas da manhã no Alphaville Vai ser realizada uma seletiva Para descobrir novos talentos Para as categorias de base Da equipe de ciclismo do Botafogo Que também representa Ribeirão Preto Para mais informações E também para você que quer fazer a sua inscrição Basta ligar no telefone do técnico Fernando Bassanese O telefone que você confere na sua tela O 98126-7195 Ou pelo e-mail Fernando Bassanese Arroba Yahoo Ponto com ponto BR O que é isso? E mais um ciclo importante do Botafogo Academy, o programa de intercâmbio do Tricolor, chegou ao fim na última semana. 14 jovens chineses com idade de 17 e 18 anos concluíram o seu curso de aperfeiçoamento aqui em Ribeirão Preto. Durante três anos, eles desfrutaram de toda a estrutura do Botafogo Academy e na última semana receberam certificados e presentes especiais aqui do Botafogo. A felicidade dos asiáticos com a cerimônia foi grande. Afinal, o momento celebrou a conclusão de um passo importante da formação da carreira de cada um deles. Meu sonho é jogar seleção China. Se eu voltar à China, eu vou continuar a trabalhar forte, 100%, para jogar seleção China. Obrigado a todas as pessoas do Botafogo. Estou muito feliz de ficar três anos aqui e aprendendo futebol aqui. Tudo são famílias, são equipe, amigos. Agora eu vou voltar à China, mas estou feliz, mas triste também. Feliz porque eu vou voltar à casa, vou ver a família, mas triste porque vai ficar longe de vocês. É o meu choro. E se depender do retrospecto do Botafogo Academy, o sonho de Martinês pode não estar tão distante. Já passou pelo Botafogo Academy mais de mil atletas, mais de 1.200 atletas de todas as partes do mundo. E se você pegar os nossos números, nós temos mais de 52 atletas colocados em seleções. A única ainda que nós não conseguimos colocar foi na chinesa, né? Mas que se Deus quiser agora, a partir do ano de 2016, nós vamos conseguir mudar esse quadro, né? Eu acho que o Macheng tem uma grande chance de ingressar à seleção chinesa assim que ele estrear pelo Botafogo. Alguns desses meninos também já estão sendo observados pela Federação Chinesa. E eu acredito aí que num curto espaço de tempo nós vamos conseguir esse objetivo de colocar pelo menos um atleta nosso na seleção chinesa. E um desses garotos chineses nem vai voltar agora para casa, pois ele está nos planos do Botafogo para a próxima temporada. O zagueiro Macheng assinou contrato de atleta profissional com o Pantera por dois anos e será apresentado oficialmente nos próximos dias. O Macheng já assinou contrato de dois anos com o Botafogo, ele já tem esse contrato assinado. A gente estava apenas esperando a questão burocrática da documentação, carteira de trabalho para registrar ele certinho. O Macheng deve ser apresentado entre o dia 26 e o dia 27, nós estamos definindo ainda essa data. E a partir daí ele vai conseguir já treinar normal com a equipe profissional e tentar buscar o espaço dele lá em cima. Paralelo a isso, o Macheng também vai ser um atleta que vai ser muito utilizado na categoria sub-20. Então ele vai descer junto com alguns atletas também quando tiver jogos importantes ou quando tiver algum amistoso, para que ele também não fique parado, porque a gente sabe que o foco lá do Marcelo é com atletas experientes. E o Macheng está começando a carreira dele ainda, então ele vai ter aquele prazo de entrar 5, 10 minutos em alguns jogos, não oficiais, mas sim amistosos, e treinar com essa equipe profissional, que vai dar muita bagagem para ele. E paralelo a isso, a equipe sub-20 desce para trabalhar nos jogos oficiais também e nos amistosos que a equipe for fazer. Enquanto isso não acontece, os demais chineses voltam para sua terra natal e agora vão defender o clube parceiro do Botafogo no país asiático, o Olé Beijing. E antes da despedida, os jovens chineses ganharam um presente especial, uma mochila com o uniforme completo do Botafogo, que ainda tinha camisas personalizadas, com os nomes em chinês e também com os apelidos brasileiros ganhados aqui em Ribeirão Preto. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto prestou uma homenagem ao Botafogo pelo título conquistado da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogadores, comissão técnica, diretoria, funcionários e colaboradores receberam, vou até ler o nome aqui que é grande, ó, moção de congratulações e reconhecimento. Um diploma, isso é que marca aí a conquista do time no título deste ano do Brasileiro da Série D. A homenagem pela conquista do título da Série D do Campeonato Brasileiro partiu dos vereadores Maurílio Romano Machado e do presidente da Câmara, Walter Gomes. Pela conquista do campeonato brasileiro da Série D, parabéns ao Botafogo, presidente do Alcubro e ao clube de Ribeirão. Convido o presidente. O presidente do Botafogo, Gerson Ingrácia Garcia, foi convidado para comparecer ao púlpito e discursou por cerca de cinco minutos para agradecer pela lembrança à nação botafoguense. É uma homenagem da Câmara Municipal, né, a nossa comunidade, a diretoria, jogadores, funcionários, comissão técnica, a gente agradece, é uma homenagem justa, né, e a gente fica muito feliz com o Botafogo ocupando o seu devido lugar, tanto em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo e no Brasil. E a Câmara nos apoiou esse ano, nos apoiou na questão da venda da bebida, tivemos uma ajuda muito grande do presidente da Câmara, dos vereadores, da prefeita municipal, quer dizer, o Botafogo, ocupando de fato o seu lugar dentro da sociedade. Toda a cidade ficou muito feliz com o que conquistamos e não só eu, mas todos que são botafogueses sabem o que representou essa conquista, né, e na cidade quanto tem de gente feliz aí, é só reparar na fisionomia das pessoas quando se fala em futebol. Acho que a maioria de Ribeirão Preto está mais feliz. Vamos pensar, em 2016, o Botafogo parar no Santa Cruz, pelo menos 16 jogos oficiais, entre Paulistão e Série C, contra Palmeiras, Corinthians, entre outras equipes tradicionais. Comprando ingressos individuais, você vai gastar uma boa grana. Por isso, seja bota fanático, com planos a partir de R$ 9,90 por mês. No plano prata, por exemplo, por R$ 39,90 mensais, você garante entrada gratuita em todos os jogos do Tricolor, desconto no Pantera Shop e na rede de vantagens, além de participar de eventos e promoções exclusivas. Seja sócio torcedor, seja bota fanático. E está chegando a hora, o tão aguardado come fogo especial, que vai ter Samuel Eto'o aí, por um bom tempo. A camisa do Botafogo, quem sabe vai marcar um belo gol, um dos vários belos gols, os golaços que ele já fez na carreira. Quem sabe ele pode fazer um belo gol com a camisa do Pantera, para cima do nosso maior rival. É o desejo de toda a nação botafoguense, hein? Você já participou? Já deixou o seu voto com a hashtag Eto'o no fogão, para que a gente tenha o Eto'o por mais tempo em campo com a camisa do Botafogo? Então vá no Twitter, hein? Participe e mande a sua mensagem com a hashtag Eto'o, Eto'o, né? Nós temos duas letras O no nome dele, Eto'o no fogão, para que você mantenha o Botafogo na frente na disputa contra o nosso maior rival. O jogo vai ser nesta terça-feira, sete e meia da noite, e agora mais detalhes sobre a divulgação do jogo e a expectativa para a partida de amanhã. Por que a gente elegeu o Twitter Ribeirão para realmente promover esse evento? Primeiro porque, pelo que eu sei, Ribeirão é a Califórnia do Brasil, né? Então, da Califórnia do Twitter, dos Estados Unidos, para a Califórnia do Brasil. E, apesar de não ser uma das maiores cidades do Brasil, as dez maiores cidades, ela tem, com certeza, uma das maiores rivalidades. Isso é sensacional. Eto'o, por que a gente está chamando o Eto'o para participar dessa festa também? Bem, eu sou, vocês veem pelo sotaque, eu sou carioca, eu sou flamenguista, então eu gritei muito o nome do Opina já e o nome do Eto'o. É o Eto'o Universal. Ele foi um dos melhores jogadores de todos os tempos. Todo mundo, de uma menina de 13 anos até um senhor de 70 e muito, 80 anos, sabe quem é o Eto'o, o que ele fez, onde ele jogou. E a gente queria fazer alguma coisa quase inacreditável, um sonho. Então, a gente queria trazer... O Brasil tem ótimos jogadores, os melhores do mundo também, mas a gente queria trazer alguém de fora para participar dessa festa, para a gente poder convidar alguém de fora. E o Eto'o nunca veio ao Brasil. A gente queria fazer um negócio como parecesse um sonho, que nem parece realidade. E vai ser um jogão, vai ser um come-fogo épico, mas, mais que um jogo, vai ser um investimento na cultura aqui de Ribeirão, na juventude e no futuro. Então, a gente quer muito que a cidade inteira participe disso, que vá além do futebol, que a gente realmente promova alguma coisa que dê continuidade. Agradecer o Twitter, obviamente, como Ribeirão Pretano, de ter escolhido essa cidade como ser a primeira ação desse tipo do Twitter no mundo. A gente já ouviu falar que vai passar na América do Sul, em outros países da América do Sul, em outros continentes também vai ser transmitido. E eu acho que esse é um motivo de orgulho, uma oportunidade que o Twitter também, nessa parceria, eu acho que com certeza é uma cidade importante para o Twitter. e eu acho que o Twitter também está dando um retorno, que está sendo importante também para a nossa cidade. E, obviamente, o futebol, onde o meu irmão começou a jogar, eu como botafoguense, como torcedor, desde pequeno, tinha uma bandeira lá com a Pantera, e acompanhava treinos, jogos e tudo, antes de ser jogador. E sempre, claro que quem é botafoguense ou comercialino, o outro time sempre faz parte também. Essa rivalidade que sempre é saudável, acho que é mais um momento para a gente festejar a cidade junto desses dois clubes de uma maneira saudável. O meu primeiro gol que eu assisti meu na televisão foi no Come Fogo de Venil, e eu lembro que para mim foi um marco, não vou esquecer nunca, né? E eu fiz um gol no Come Fogo, e para mim, acho que era o primeiro Come Fogo que eu estava jogando, eu ainda era menor do que a categoria, eu era o mais jovem, e dei um chute de fora da área, a bola estava, o campo estava molhado, acabou entrando, e eu nem sabia quando eu fui ver, assisti na televisão, para mim foi a minha primeira emoção de um jogador que começava a despontar e estar na televisão, na televisão aqui de Ribeirão, num gol de um clássico. Então, é um clássico que marcou a minha vida, minha carreira, mas também minha vida, e a gente sabe que a rivalidade, quando é saudável, só tem a ajudar. Acho que o Botafogo, crescendo, fez um ano maravilhoso, campeão, subiu para a Série C, que vai disputar o Campeonato Brasileiro, nos deixa bastante orgulhosos, e eu não tenho dúvida, e sempre foi assim, quando um time cresce, ajuda o outro a crescer também. O Botafogo convida não só os seus torcedores, mas também a torcida do comercial, para que esteja de presente, para que a gente faça uma grande festa, em nome da cidade de Ribeirão Preto. E que o nosso torcedor tem que, hashtag, entrou no fogão. Então, isso, nós precisamos, para que a gente faça isso, para que essa disputa, essa disputa saudável, né? O que eu posso falar é o seguinte, vai ser uma, já é uma festa inimaginável, já é uma festa enorme, já é, supera as nossas expectativas. Mesmo os americanos, os gringos lá, que o futebol deles, a bola não é redonda, sabem quem é o Eto'o, sabem quem é o Samuel Eto'o também, tá? Então, a gente já está super feliz, a gente quer ter certeza de poder proporcionar uma ótima festa na terça-feira, mas teremos surpresas. Eu prefiro não responder agora essa pergunta e ver o que as pessoas, na internet, no Twitter, estão falando sobre isso, e cada vez mais trazer o Obina mais perto para a gente. E mais dois reforços foram apresentados ao técnico Marcelo Veiga na última semana. Sonhos antigos da diretoria, o meia Danilo Bueno e o atacante Serginho, agora são as caras novas do fogão para a temporada 2016. Sempre tive vontade de vir em Botafogo, teve outras conversas até mesmo anteriormente, mas eu estava sempre empregado, sempre tive dificuldades nos clubes me liberarem. Quando eu voltei no Mirados, tive a primeira oportunidade de vir agora em julho, para a Série D, infelizmente eu estava meio encaminhado com o CRB, acabou impedindo um pouco, né? Mas já a gente sabia e ficamos conversados que no Paulista, minha preferência seria totalmente para o Botafogo. Quando acabou o campeonato lá, deixou meio encaminhado de vir para cá, mesmo que ter algumas outras coisas, optei de vir para cá pelo carinho, pelo respeito que todo mundo me tratou aqui, e também pela grandeza do Botafogo, que é um time que vem reestruturando, e do interior é um time que se compara muito à ponte, né? Eu acho que os times exteriores mais fortes são o Botafogo e a ponte. É um time que a sua grandeza tem demonstrado durante os últimos anos e tem mudado muita coisa, e sem ser um time que já era respeitado, tem ficado muito mais. Isso atrai todo mundo, e todo mundo quer jogar num time que começa a mudar a sua cara novamente. Tem uma coisa que a gente tem que dizer, né? A gente tem que dar honra para quem merece honra, né? Eu acho que o Vega é um cara que me ajudou muito na minha vida, sou muito grato a ele por tudo que fez, mas eu estou aqui pelo Botafogo também, e ali em campo a gente vai, tanto eu como o Serginho, como todos os jogadores, estão fazendo tudo para buscar uma melhora. Agora o respeito que eu tive por ele, por outras passagens já tivemos juntos, né? Se eu estou aqui também, é porque ajudei muito ele também, e por causa disso estou aqui. Agora espero junto com ele e com todo o meu grupo fazer um bom trabalho. O time, a primeira coisa que o time tem que ter é respeito dos jogadores, cada um tem que buscar seu espaço, é óbvio que eu venho para buscar o meu, mas a gente sabe que o Vega vai estar lutando aí, fazendo a cabeça para escalar o time, não tem problema não, se precisar de jogo de volante, goleiro, zagueiro, o que precisar aí, o Nené que toma cuidado, porque estou aí também. A gente viveu essa novela que você disse aí, a gente viveu ela intensamente, né? Eu, minha família, o Fernando, o professor Vega, a gente tinha um... tínhamos feito um acerto, né? por uma determinada situação durante o Campeonato Brasileiro, e acabou não ocorrendo por motivos da equipe do Moji, que não aceitavam me liberar, né? E a minha vontade sempre foi de estar aqui, nunca escondi de ninguém, né? Desde o primeiro momento, quando o professor Marcelo assumiu o clube, eu já tinha... a gente tinha conversado. O meu estilo de jogo é um estilo rápido, né? Sou um atacante de beirada, né? Assim como o Danilo, muitos cobram, né? Que atacante, você tem que estar fazendo gol, você tem que estar sempre... entre ali os artilheiros do campeonato. Eu sou um jogador que... tenho feito gols, mas a minha característica é muito mais de... dar assistência, de servir, de ajudar na marcação quando precisa, né? Essa é uma característica forte minha, que é uma marca que poucos atacantes fazem hoje, que chamam de atacante moderno, aquele atacante que vem, acompanha o lateral, que chega na frente. Eu tenho uma facilidade para chegar, para fazer isso, tanto nos clubes que tenho passado, tanto na Portuguesa no ano passado, no Moji esse ano, joguei... o atacante que jogava comigo, ele fez oito, nove gols, a maioria tudo jogadas que eu construía pelas beiradas. Então, essa é uma marca que eu tenho, que você tem que se adequar ao futebol moderno, né? Nós temos que... que se você não pode fazer somente uma função, o atacante só pode fazer essa função, de pegar a bola e ir para cima e fazer o gol. Não, o atacante tem que fazer a bola, chegar no companheiro do lado, para ele também finalizar e ajudar na marcação. Esse é o meu estilo. Acho que... tenho feito bons campeonatos por ontem passado e espero que se repita isso aqui no Botafogo. Tá aí, portanto, você curtiu a palavra do Danilo Bueno e também do Serginho. Fique ligado porque nos próximos dias teremos mais novidades, tem zagueiro, tem volante, tem atacante, tem mais jogadores chegando ao Botafogo próximos de um acerto para que você aí veja um time muito mais forte na próxima temporada. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Ponto final do nosso Botafogo News dessa semana. E não percam amanhã, sétima da noite, jogão de bola clássica com fogo especial com Samuel Betô, com Raí, com Marco Antônio Boiadeiro, com Lucas Atacante, muitos outros craques. Será que o Obina vai vir, hein? E se vier, vai jogar pelo nosso fogão, hein? Grande jogo pela frente, muitas surpresas, você não perde, hein? E a cobertura total você vai ver na próxima semana sempre aqui no seu Botafogo News no canal oficial do Botafogo no YouTube, o youtube.com.br Obrigado a todos pela audiência, uma ótima semana e até a próxima segunda. Fogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco, preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Colô, do sota, casinha e mole Que a galera do Pantera não é mole Que a galera do Pantera